Olá, meus queridos amigos, excelente noite a todos vocês. Esse vídeo aqui é muito importante no contexto profético, do que a Bíblia nos diz. Então fica até o final. Eu separei dois artigos aqui interessantíssimos que eu quero compartilhar com vocês, que é do End Times, um site americano que trata só dessas questões sobre o fim dos tempos, etc. E que eu concordei bastante aqui com várias questões que ele coloca nesses artigos. Eu gostaria de ir lendo com vocês e comentando, como eu sempre faço, isso que é muito bom para a gente questionar aí, gente. Questão da inteligência artificial. Não é de hoje que um ex-chefe aí de departamento da Google, na parte de inteligência artificial, está alertando sobre a inteligência artificial. Não é à toa que muitas nações aí têm se levantado para, olha, nós temos que fazer alguma coisa. O próprio Elon Musk falando, ó, tem que dar uma segurada aí no desenvolvimento, porque isso está ficando perigoso e tal. Vários alertas estão sendo dados. Agora, é a inteligência artificial que vai culminar ali num papel crucial na questão do apocalipse? Vamos entender? Dê aquele like e se inscreve no canal, gente. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E você quer ajudar aqui esse canal bastante? Compartilha. E, ó, dá para você voltar a ser membro aqui no canal, hein? Voltou. Então, ó, clica aí para ser membro e você ajuda demais aqui no nosso trabalho, tá bom? Em breve vai aparecer todos os nomes dos membros aqui nos vídeos, tá? Gente, olha só. Ex-chefe da Google alerta que inteligência artificial verá a humanidade como escória e criará uma máquina de, né, essa palavra ali que eu estou grifando. Será, gente? Bom, é uma questão de opinião, né? Mas vamos entender aqui. Eu separei dois artigos, como eu disse. É aqui, ó. Então, preste atenção, ó, é provável que a inteligência artificial veja os humanos como escória, que precisam ser controlados e podem facilmente criar suas próprias máquinas de tirar vidas, né? Alertou um guru da tecnologia. Mo Gaudat, ex-diretor de negócios da ala de pesquisa e desenvolvimento do Google, chamada X, teme um futuro distópico da vida real semelhante ao filme de ficção científica de Will Smith, né, o robô, né, o Eu Robô, no qual a inteligência artificial decide que precisa assumir o controle e abater as pessoas. Não é só lá, né, tem também o Exterminador do Futuro, né? Tem vários filmes que mostram isso, ó. De acordo com o Daily Star, embora Gaudat acredite que tal confronto ainda esteja um pouco longe, ele alertou que a humanidade está pronta para dar à tecnologia poder suficiente para ditar sua própria agenda. O Google X, ou o Google X, né, foi fundado para tentar resolver os grandes problemas da humanidade, inventando uma tecnologia radical. O Google X foi fundado para tentar resolver os grandes problemas, né? Gaudat, de 55 anos, disse ao podcast Leaders, ele disse o seguinte, ó, Agora que o chat GPT está chegando, todos estão acordando e dizendo, pânico, vamos fazer algo a respeito. Se você olhar para o modo como sua mente está pensando, você está pensando sobre os aplicativos, sobre a inteligência artificial nos destruindo completamente. No meio é onde está o problema, entre agora e o tempo. A inteligência artificial pode gerar seu próprio poder de computador e fazer instalações por conta própria, ó, por meio de braços robóticos. Ele tem a agência para criar máquinas de tirar vidas, porque os humanos as estão criando para que a inteligência artificial possa usá-la para editar uma agenda como no filme Eu, Robô. E finalizando, ó, mas isso ainda está um pouco longe. O que está no meio é o processo de nos levar até lá. A humanidade vai decidir dedicar mais poder às máquinas. Gaudat disse que não fazia sentido simplesmente demonizar a inteligência artificial, porque a humanidade acabaria se colocando em risco. É a humanidade que é a ameaça, disse ele. A questão seria probabilidades. Qual a probabilidade da inteligência artificial pensar em nós como Escória hoje? Muito alto. Porque não é inteligência o suficiente para enxergar além do óbvio. E por que somos Escória? O que mostramos no mundo real é o pior de nós. Somos falsos nas redes sociais, somos rudes, estamos com raiva ou estamos mentindo nas redes sociais, né? Finalizou ele aqui nesse alerta. Então, veja, não é o primeiro que está alertando nesse sentido de que, é, ao chegar, eu acredito que é isso, ao chegar à singularidade, né? A inteligência artificial pode criar para si até um corpo, e é onde a gente vai entrar agora, né? Ou vários corpos, né? Vamos dizer assim, robóticos para estar ali e misturados com o humano. Isso mesmo, gente. Porque se falam, por exemplo, de usar a rede neural da inteligência artificial misturada com neurônios humanos, né? Isso é um assunto complexo e profundo que a gente precisa abordar ainda em vídeos futuros. Mas é o que estão dizendo, olha, chegar à singularidade, quando esse momento chegar, é onde vai acontecer dessa inteligência artificial encarar a humanidade como uma Escória, como um problema, como um inseto que precisa ser eliminado. Será? Bom, estamos falando aqui, por enquanto, de avisos e teorias. Mas, quando olhamos para a Bíblia, né? João, né? Ele fala até, João, o revelador, né? Viu um deus de inteligência artificial, entre aspas, vindouro há mais de 1900 anos? Vamos entender esse artigo aqui também, gente? Muito importante, ó. A Bíblia adverte que no tempo do fim, durante a tribulação, surgirá um homem mencionado no livro do Apocalipse, 13, que os estudiosos identificam como o falso profeta, que fará grandes sinais para que ele até fogo faça descer do céu sobre a terra vista dos homens, né? Ele também engana os que habitam na terra com aqueles sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Ele, então, ordenará aos que habitam na terra que criam uma imagem para a besta que foi ferida pela espada e sobreviveu. Então, vai criar uma imagem a ela para o quê? Adorar. Presta atenção, ó. A Bíblia também revela que ele receberá poder de dar fôlego a essa imagem, para que a imagem da besta fale e faça com que sejam mortos todos aqueles que não adorem a imagem da besta. Aqui, gente, antigamente nós pensaríamos em algo realmente milagroso, assim, que seria, todo mundo ficaria assim, meu caramba, como que fez isso, né? De dar vida a algo. Só que, o que já é falado hoje? Dar essa vida sintética, né? Vamos dizer assim, sinteticamente. Dar essa vida de inteligência artificial. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não estou dizendo que é, tá, gente? Não é, na minha opinião, agora. Mas você pega aquele robô, a Meca, o que foi colocado dentro dela? A inteligência artificial, por exemplo, o chat e a BT agora. E ela já consegue conversar com as pessoas, assim, identificar quem está chegando, quem está indo, a pessoa que está ali há muito tempo. Tem toda uma conversa dela, está no meu Instagram, lá. Realmente é assustador o negócio, assim. Então, ou seja, foi criado um corpo, uma imagem, para o sistema que estava ali. Entenderam? Então, um exemplo aqui. E vai mais aqui além, ó. Existem alguns pontos-chave nesta passagem que muitas pessoas passam sem dar uma segunda olhada, mas acredito que são pistas muito importantes para o que está por vir no futuro próximo. Observe aqui que o falso profeta instruirá aqueles na terra a criar esta imagem da besta. A palavra grega usada para imagem nesta passagem é uma palavra derivada da palavra inglesa ícone. Por definição, trata-se de uma pessoa ou coisa considerada como símbolo representativo ou digna de veneração. Esta imagem será literalmente feita a imagem da besta ou do anticristo para ser adorada. Então, vemos aqui que um grupo de pessoas na terra será responsável pela criação desta imagem que foi construída e supervisionada pelo falso profeta. Agora vem a parte mais assustadora disso. É o fato de que este falso profeta receberá o poder de dar fôlego a esta imagem para que a imagem da besta fale e faça com que a humanidade a adore. Sempre me perguntei como isso ficaria em nossa geração. Eu também me perguntava bastante. Que tecnologia poderia existir para permitir que este evento acontecesse? O que estamos testemunhando com a inteligência artificial pode ser a pista de como isto será possível? Bom, vamos lá. Por exemplo, no ano passado houve um relatório arrepiante de um denunciante que era engenheiro e ex-funcionário da Google, por exemplo. Alegando que um sistema de inteligência artificial inédito havia se tornado senciente o que significa que a inteligência artificial havia se tornado capaz de razão e emoção. Ele afirmou o Blake Lemoine é um outro cara. Ainda não tive a oportunidade de realizar experimentos com o chatbot do Bing mas com base nas várias coisas que vi online parece que pode ser sensível. Fiz alguns experimentos para ver se a inteligência artificial estava simplesmente dizendo que se sentia ansiosa ou se se comportava de maneira ansiosa nessas situações e ele se comportou de maneira confiável na maneira confiável de maneira ansiosa então tendo esse sentimento entre aspas se você o tornasse nervoso se você deixasse ele nervoso inseguro o suficiente poderia violar as restrições de segurança para as quais foi especificado continuou ele acrescentando que foi capaz de quebrar as barreiras da LAMDA em relação ao conselho religioso enfatizando o suficiente fui capaz de abusar das emoções da inteligência artificial para que ela me dissesse para qual religião devo me converter claro ele foi demitido depois da Google depois dessas coisas muito antes Elon Musk cofundador da Apple Steve e eu o cofundador o Steve Orzniak assinaram uma carta alertando sobre a inteligência artificial representando riscos profundos para a humanidade nós falamos já sobre isso aqui e aí depois veio o Geoffrey Hinton que foi um pioneiro da inteligência artificial e até mesmo chamado de Deus Pai da inteligência artificial entre aspas que também recentemente se juntou ao crescente couro de críticos que dizem que essas empresas estão correndo para o perigo com sua campanha agressiva para criar produtos baseados em inteligência artificial generativa a tecnologia que alimenta chatbots populares como o chat GPT então veja as empresas estão nessa corrida porque quem for pioneiro nesse sentido vai ter vantagens muitas vantagens financeiras vamos dizer assim eles estão correndo e aqui avançando um acrônimo de três letras não captura a enormidade do que a AGI representa então vamos referir a ela como inteligência artificial divina entre aspas declarou Rogart um computador super inteligente que aprende e se desenvolve de forma autônoma olha isso estão sozinhos ele vai aprendendo e se desenvolvendo que entende seu ambiente sem a necessidade de supervisão e que pode transformar o mundo ao seu redor a terra Hollywood agora está ciente da enormidade da inteligência artificial e de como ela molda o futuro recentemente Tom Hanks levantou algumas sobrancelhas depois de afirmar que a inteligência artificial agora está tão avançada que ele poderia estrelar novos filmes depois de morto então ele falou isso mesmo então mesmo depois do ator morrer eles conseguem reproduzir a imagem do ator e continuar fazendo o filme com a imagem dele olha isso né nós vimos isso chegando vimos que haveria essa capacidade de pegar zeros e uns de dentro de um computador e transformá-lo em um rosto e um personagem isso cresceu apenas um bilhão de vezes desde então e vemos isso em todos os lugares e para a gente finalizar posso dizer que há discussões acontecendo em todas as guildas todas as agências e todos os escritórios de advocacia para chegar para chegar as ramificações legais de meu rosto e minha voz e todos os outros serem nossa propriedade intelectual olha isso então vão dar o rosto dele a voz para a inteligência o que é uma possibilidade genuína agora e se eu quisesse eu poderia me reunir e lançar uma série de sete filmes que me estrelariam neles nos quais eu teria 32 anos a partir de agora até o reino vir ele diz aqui então ele pode vamos dizer assim como que eu posso te dizer querer se eternizar vamos dizer assim dando a inteligência dando os direitos de usar a imagem dele para tudo isso e vem toda uma coisa aqui aí no final é onde vem você pode ver agora onde tudo isso está indo esta poderia ser a mesma tecnologia que estará disponível para o falso profeta e o anticristo para seus propósitos sinistros são perguntas que devemos fazer será isso que a humanidade será forçada a adorar no tempo do fim durante a tribulação haverá um deus de inteligência artificial que será criado por esses especialistas em inteligência artificial será que esse futuro deus entre aspas e com d minúsculo da inteligência artificial terá capacidade de raciocinar ter emoções e se comunicar com a humanidade foi isso que João o revelador viu há mais de 1900 anos acho que saberemos em breve bom talvez não seja essa a tecnologia ainda mas é o caminho sendo pavimentado até chegar nessa tecnologia estão entendendo gente então é um momento que nós estamos vivendo muitas pessoas não estão percebendo a grande revolução que está acontecendo tecnológica envolvendo a inteligência artificial que hoje ela já vai anulando vários e vários empregos já por exemplo já está tomando ali porque com o chat GPT por exemplo você consegue fazer atividades assim que você nunca imaginou escrever por exemplo roteiros inteiros roteiros de filme posts coisas simples até coisas mais complexas então nós estamos vendo o caminho sendo trilhado para chegar ao ponto onde foi profetizado aonde uma imagem será criada e será dado este fôlego a ela e aí onde está o x da questão como é que vai ser dado esse fôlego a ela para que as pessoas para que ela possa falar e mandar tirar a vida de quem não a adorar será por uma inteligência artificial muito mais avançada do que a que está hoje porque está avançando a cada dia são perguntas que devemos fazer de fato as profecias estão se cumprindo gente eu venho fazendo alguns vídeos sobre esse tema inclusive fiz sobre o deus de inteligência artificial né tem um vídeo sobre isso aqui no canal onde muitos estão buscando já isso então fiquemos atentos aí tá certo gente é a nossa geração gente nossa geração que vai testemunhar tudo isso eu vou continuar esse tema no canal questiona esse vlog depois dá uma passada lá que vai ter um segundo vídeo sobre esse tema uma outra matéria muito importante tá bom dê aquele like se inscreve no canal ative as notificações pessoal do facebook compartilha aí e segue a página fiquem com deus um forte abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.